É loucura muito, minha senhora Esperar em teu amor Depois de todos os desmandos Me aceite como sou É loucura muito, minha senhora Esperar com terno ardor Que em minhas limitações Faça loucuras de amor Águia não sou meu senhor Dela trago tão somente o olhar E também no coração Aspiração do seu voar Voar Quero em meu rosto ficar Afitar o som do amor Do amor Passarinho É o que sou Nas mãos do meu senhor E quando Da vida ao senhor O sol do amor Se ausentar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá senhor Do amor A perfeita alegria E em tuas asas Então voarei Na mais perfeita harmonia Águia não sou meu senhor Dela trago tão somente o olhar E também no coração Aspiração Aspiração Do seu voar Voar Quero em meu rosto ficar Afitar o som do amor Do amor Passarinho É o que sou Nas mãos do meu senhor Águia não sou meu senhor Dela trago tão somente o olhar E também no coração Aspiração do seu voar Voar Quero em meu rosto ficar Afitar o som do amor Do amor Passarinho É o que sou Nas mãos do meu senhor Aspiração 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 do meu senhor